Acabei de comprar ali né mano, então agora vamos descer, dar uma volta aqui pelo centro Comprei umas baquetinhas ali porque eu tava, a gelada tava decadente viu mano, tá rachada Aí mano, esses fatos aí são o que mais vai acontecer né, essa questão de interesse aí mano, isso aí vai ser bem comum Eu comprei um par de baqueta ali, bem simples véi, é 7 reais o par Só que tipo assim, ele é simples, simples realmente né, porque tipo, você começa a usar e aí ela vai corroendo Quando pensa que não esfarela todinho e quando você vê é a baqueta acabou, tá pela metade já Mas é pra aguentar um pouquinho enquanto eu não tô podendo comprar uma das tops Uma boazinha, o que? Uns 30, 40 conto, 80, tem de todo preço, as tops mesmo Mas essa aqui é mais baratinha, comum, ela é bem grossa mas também não é tão leve nem tão pesada O mais engraçado é essa, tá errado eu vou te multar viu Esse trânsito, guardinha de trânsito Então mano, esses aí são os fatos mais comuns e mais recorrentes que você vai ouvir Agora vamos para os fatos positivos né, claro que vai ter, tem os fatos positivos aqui sobre essa moto Um dos melhores fatos positivos dessa CG 160 é que é uma moto muito econômica mano Muito boa, muito econômica Outro ponto aí bastante valorizado sobre essa moto que é que você acha a peça dela em qualquer lugar mano Isso mesmo, em qualquer canto que você for, qualquer buraco que você for você acha uma loja de motopeças E sempre tem peça para essa moto aqui O que é muito favorável por conta de ficar até inclusive mais barato tá mano Então ela fica, fica bem baratinho, não fica pesado É a manutenção dela Porque você encontra tudo de baixo preço, baixo custo Então Facilita né, facilita bastante Aí já é um dos fatos aí que você tem que levar em consideração mano Esse vídeo não é vídeo pago tá, não é vídeo de propaganda paga O cara ali não deu preferência para o Pedreza, ele fica andando olhando para a lua Tá aí, esses daí são os fatos né mano Deixa eu pensar em mais algum aqui Que é o que realmente acontece quando você compra uma CG 160 Ah mano, você se torna um cara, como que eu digo assim, atrasado mano Você quando comprar uma CG 160, isso aqui é outro fato Você vai se tornar uma pessoa mais atrasada Porque tipo assim, essa moto ela tem um torque excelente Para uma CG 160 E ela tem uma velocidade final muito boa Ela atinge aí 143 km uma moto dessa original Cortando, bem forçando mesmo que você abaixar Mas vamos supor que ela mantém suave em 120, 130 Mas velocidade final 142 E por que você se torna um cara atrasado mano Porque você sempre vai falar Ah véi, dá tempo chegar Então tipo assim, você sempre vai sair em cima da hora Eu quando não tinha a moto, eu era um cara bem pontual Eu confesso para vocês né Eu chegava bem mais cedo Só que isso eu não estou generalizando Não estou dizendo que você vai comprar uma moto e vai se atrasar Mas eu costumei a me atrasar muito mais depois que eu comprei essa moto aqui Isso é um fato também Sobre a CG 160 tá Bom mano, eu acho que eu não esqueci de mais nada né Se vocês gostou desse vídeo aqui Deixa o seu like aí mano Deixa o seu comentário Já se inscreva Eu posso estar trazendo aí a parte 4 Essa daqui já é a parte 3 Mas eu posso estar trazendo a parte 4 para vocês Fazendo mais uma vez aí É... Algumas coisas né Vamos colocar uns 5 ou 6 ou 7 fatos aí É... Relacionados ou fatos negativos Tem fatos negativos também hein família Tem tudo Tem os dois lados da moeda né O lado positivo e tem o lado negativo Olha o camarão Vamos trocar pelo Camaro Trocar minha moto pelo Camaro Olha aí ó Já achei um ponto positivo da CG 160 Que é uma moto que valorizou bastante mano Aliás todas as motos né Da galera vendendo essa moto minha Que é do ano de 2018 Por 12.500, 13.000 Dependendo da quilometragem A gente acha até de 13.000 Lembrando que na época de vende Que elas estavam vendendo mano De 2018 o preço era 11.000 Que eu me lembro muito bem Que agora aumentou 2.000 reais aí No valor né Valorizou Bom é isso Esse foi o vídeo de hoje mano Eu quero convidar vocês a seguir o Instagram do canal DPN77 Tá na descrição É a rede social aí que eu mais utilizo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostou Deixa muito muito like mesmo E assim eu já encerro esse vídeo DPN77 Diretamente de vitória da conquista Pra todo o Brasil Tamo junto rapaziada É nóis Falou valeu Até o próximo vídeo Fui